Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Esse momento, estamos aqui porque queremos estar junto, me dá um senso muito grande de sentido. A música tem essa coisa de não respeitar esse limite que as pessoas colocam na cabeça. E fez eu entender que a vida é nada sem você. A música tem essa coisa de não respeitar esse limite que as pessoas colocam na cabeça.